acolá olha repara as asas branca passando por acolá mais duas olha mais duas eita rapaz menino do céu eita rapaz já tá desse jeito fala mateiro caboclo tá no mato agora assunta na ocasião de hoje tá vendo só se escondendo por acolá menino por pronto por eu acordei a doida sair de casa de tardezinha já e vim para o rumo de cá achando que ia chegar um tiquinho mais cedo não cheguei mais tarde menino olha o sol tentando se esconder por acolá e eu tentando me esconder por aqui por dentro dessa tucaia já tá quase se escondendo o máximo que eu posso ter adiante de mim aqui é uma meia hora de caçada e esse ou mas eu acabo perguntando para tu é doido sair de casa para passar meia hora de caçada no mato não tem rumo não mas eu vou mostrar para vocês sabe o que que meia hora num lugar abençoado é melhor do que o dia todo hoje em um lugar onde não tem nada eu vou eu quero é levar um corte de um cururu se eu não mostrar algumas belas se eu não mostrar um bocado de beleza hoje para você nessa meia hora de sol que ainda tem por acolá acompanha seu menino e vambora com a gente para ver que o senhor de tão bom tem permitido para nós nessa meia hora de caçada hora mas rapaz a quase seis horas vambora ver moço vambora te apluma por aí para o teu tamborito ficou de bode que eu vou me aplumar por ali assim e vambora nós ver que o senhor tem permitido para nós hoje vambora repara seu menino é o sol tá terminando de se esconder o que pode ter aqui de caçada adiante aqui de mim é só uma ruim numa meia hora e é se for viu não dizer do cabo que é se for mas vou mostrar para vocês eu tenho certeza que esse lugar não deixar de mentiroso não embora por mim não demorou nem 10 minutos já apareceu a primeira no meio da salsa agora apareceu mais olha o casal então Nesse momento tem três asas brancas no chão Outras duas baixaram no outro ponto da lagoa distante Estão atrás do caminho Mas tem bastante asas brancas passando por cima Olha o Zé que é bonita Dá vontade de pegar com as mãos Dá vontade de sair da Tukaia e correr atrás dela Dá vontade de pegar com as mãos O Zé que é bonita Essa daí me viu Por mais que o cabra fale baixo As bichas são muito atentas nos detalhes Mas foi só ela que me viu E está atirando para frente E aí E aí Pai negado Baixou um casal Baixou um casal do outro lado Agora elas estão baixando mais espalhadas Não tem mais lugar certo para baixar não Rapaz Mas já já elas encostam para cá Se elas não encostavam em outras Se elas não encostavam em outras Olha a distância Dali para Tukaia Tukaia ali de trás daquela carnauba Olha aí Está para entrar dentro mesmo Tem aquela dali Tem outra bem ali Tem outra mais na frente Olha aí Para mais tapar a entrada dentro da Tukaia Olha Se eu tivesse lá Dá para dar uma cutucada nela com a mão Olha Olha A Tukaia ali rapaz A casa branca bem na frente da Tukaia Todas as duas A outra aqui lá Estão bem próximas Olha 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 A Tuaia Música Oh, porra do sal, lindo, olha Ainda aí, seus meninos, saindo da tucaya agora Olha, até a noite se escondei por acolá Meia hora, meia hora dentro da tucaya Ali ó, eu não vim só não Aquele caboclo acolá, lá longe É o meu irmão, o Denis já estava aqui marreio Ele já estava desembestando para mudar acolá Pois muito bem, tá vendo? Um lugar preservado Meia hora num lugar preservado é melhor do que um dia Todo ir num lugar bagunçado Não é? Pois pronto, provei para vocês Não vou ler o coiso do cururu de jeito nenhum Negado meu, muito obrigado, de coração meu Muito obrigado pela tua companhia, pela tua presença aqui no canal Meu muito obrigado, fica com Deus E se o senhor Que fez aquela maravilha com o ar Permitir, a gente se vê no próximo vídeo Valeu!